É melhor parar com isso e sair da minha vida Antes que isso maltrate a nós dois Não posso ficar refém de um amor que não é meu Se você gosta dela, quem sou eu pra pedir Pra ficar comigo, te deixo ir Mas sim, não vai se esquecer Que só eu te dou um amor bem quente Mas sim, não vai se esquecer Que o seu coração é metade meu E o meu também é teu pra sempre É melhor parar com isso e sair da minha vida Antes que isso maltrate a nós dois Não posso ficar refém de um amor que não é meu Se você gosta dela, quem sou eu pra pedir Pra ficar comigo Mas sim, não vai se esquecer Que só eu te dou um amor bem quente Mas sim, não vai se esquecer Que o seu coração é metade meu E o meu também é teu pra sempre O meu também é teu prazer Que só eu te dou um amor que não é meu Você pediu e ele chegou Mais um material de limpeza Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa o amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá emprenhado em mim Tem geral na casa toda Mas o coração esquece Vou no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa o amor Banda 007 Banda 007 E noção, o início e o fim Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance a ser passageiro Que o abenavírus Cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá emprenhado em mim Tem geral na casa toda E do coração esquece Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa o amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá emprenhado em mim Tem geral na casa toda E do coração esquece Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa o amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá emprenhado em mim Tem geral na casa toda Mas o coração esquece Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa o amor Banda 007 Oi Legião da Saudade O príncipe negro retró Chico O bebê já repinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Só que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Banda 007 Banda 007 Olha eu recaindo outra vez Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu caindo outra vez Olha eu caindo outra vez Olha eu recaindo outra vez Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Banda 007 Príncipe Negro É a nova sensação do momento Com esse teatrinha em rede social Com ela se demonstra que tá bem Mas fora do histório cê não tá legal Só ela não sabe Que eu sou o motivo da sua saudade O motivo das suas crises com ela Sou sua recaída predileta Se beija a boca dela Se faz valer a transa Mas quando ela tá longe Se foge pra minha cama Porque tu ainda me ama Me ama, me ama Porque tu ainda me ama Me ama, me ama Se beija a boca dela Se faz valer a transa Mas quando ela tá longe Se foge pra minha cama Porque tu ainda me ama Me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Anda W7, emoção, início ao fim Você pensa que engana quem Com esse teatrinha em rede social Com ela se demonstra que tá bem Mas fora do story cê não tá legal Só ela não sabe Que eu sou o motivo da sua saudade O motivo das suas crises com ela Sou sua recaída predileta Se beija a boca dela, se faz valer a transa Mas quando ela tá longe, se foge pra minha cama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Se beija a boca dela, se faz valer a transa Mas quando ela tá longe, se foge pra minha cama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Banda W7 Agora você é retrô Agora você é príncipe negro Então vem dançar Que causa esse sufoco O amor da sua vida Você beberia, você beberia, você beberia Ou não beberia, diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia, não me fala que é fraqueza minha Banda W7 Emoção A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos polos E me desmanchando aos poucos Dói Dói ver ela Dói ver ela Me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você bebeia Não vem falar que é fraqueza minha Manda 007 Tá letrou Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu uso escudo, mas a força é demais Não tenho como deter Nem viagarte sem eu ver Talvez seja cedo Para eu te dizer Que à noite eu oro Peço para ter Toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então preste atenção E ouve em primeira mão Prometo Tentar ser a melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Farei de tudo Para ter nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento Por quanto vou me dedicar Manda 007 Talvez seja cedo Para eu te dizer Que à noite eu oro Eu peço para ter Toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então preste atenção Então preste atenção Eu te diguei Você não teve piedade Deixou minha chamada Deixou minha chamada Deixou minha chamada cair Na caixa de saudade O meu coração Ainda sabe a sua rota Não se admire se um dia Ele bater aí na sua porta Que ele sabe bem Tira a sua marra E no cara a cara Até a sua voz falhar Eu quero ver se recusar meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Sua chamada recusada já não me engana Bom de love, assombrência de luxo O meu coração Ainda sabe a sua rota Não se admire se um dia Ele bater aí na sua porta Que ele sabe bem Tira a sua marra E no cara a cara Até a sua voz falhar Eu quero ver se recusar meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Descapulhe que ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Eu quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Só não me atende porque sente medo Eu quero ver se recusar meu beijo Manda a foto do olho Não é possível que é só eu que sofro Baby, eu tô mandando essa mensagem Pra saber se tá ok aí Eu tô ligando e só dá pra ouvir Tu, tu, tu não me atende Que já bateu no meu ouvido Que quem te vê só vê sorrindo Mas eu duvido Duvido que cê tenha me esquecido Manda a foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, molhando seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda a foto do olho Manda a foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, molhando seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda a foto do olho Manda a foto do olho Não é possível que é só eu que sofro Manda a foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, molhando seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Me prova que não tem água de choro Manda a foto do olho Me prova que não tem água de choro Manda a foto do olho Manda a foto do olho Manda a foto do olho Me prova que não tem água de choro Afinal, quem é você? Afinal, quem é você me ajuda a entender Você prometeu amor E só me usou, me maltratou Suas duas caras não me assustam mais Tua máscara caiu anos atrás E tudo que passou não vai voltar mais Não adianta fingir, não te quero mais Manda 007 Eu te procuro, cadê você? Você não é mais quem eu conheci Cadê o carinho, a jura de amor Depois que casou, passou Afinal, quem é você me ajuda a entender Você prometeu amor E só me usou, me maltratou Suas duas caras não me assustam mais Tua máscara caiu anos atrás E tudo que passou não vai voltar mais Não adianta fingir, não te quero mais Suas duas caras não me assustam mais Tua máscara caiu anos atrás E tudo que passou não vai voltar mais Não adianta fingir, não te quero mais Como é que é? Banda QN Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Príncipe negro Retro Tua máscara caiu anos atrás Você sentou a minha cama e mudou a penhação E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor em um instante Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender Eu gosto tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Por que cê faz assim? Quer beber, ok Quer prestar de voar Chama os amigos, vida louca Pra eu vou ler Mas por favor promete que você Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa o que faz É louco e faz besteira à toa Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa o que faz É louco e faz besteira à toa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Bond Love A surpresa de luxo Você terminou comigo Mas pro meu coração A gente ainda namora Sei que cê tá ressentido E prestes a fazer uma coisa idiota Quer beber, ok Quer prestar de boa Chama os amigos, vida louca Pro rolê Mas por favor promete que você Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa o que faz É louco e faz besteira à toa Só não vai beijar Nem deixar outra língua Conhecer o gosto da sua boca E se alguém chegar Cê inventa o que faz É louco e faz besteira à toa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Pode ficar de boa Pode ficar de boa Só não fica com outra pessoa Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de dormir Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Teu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Muito melhor que... Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Banda W7 Emoção Do início ao fim E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que... Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Banda 007 Você pediu e ele chegou Príncipe Negro Retro, em formato original E o seu pai te levanta e a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ao pra sempre largado Banda 007 O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ao pra sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Oi, Legião da Saudade O Príncipe Negro que trouxe Se eu soubesse que a noite uma vez Tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdia tempo No meu celular Você se foi Sem avisar E esquecendo o meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de vocês De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de vocês De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdia tempo No meu celular Você se foi Sem avisar E esquecendo o meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de vocês De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de vocês Ai, que saudade de vocês De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade desse amor Ai, que saudade de vocês 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 Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Olha pra pensa no que Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mudou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vai ligar Será que vale a pena trocar a vida que eu tô sem você? Você, você que decidiu terminar E agora resolveu me querer Quem disse que eu vou pro rolê, quem disse que eu não vou pegar, quem disse que eu não vou pegar Mas entra na fila de espera, sua vez vai chegar Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Você me pisou e agora voltou pra beijar minha boca Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Eu beijar minha boca Eu beijei a cidade toda Será que vale a pena trocar A vida que eu tô sem você? A vida que eu tô sem você Você que decidiu terminar E agora resolveu me querer Quem disse que eu não vou pro rolê, quem disse que eu não vou pegar, quem disse que eu não vou pegar? Mas entra na fila de espera, sua vez vai chegar Você me pisou e agora voltou pra beijar minha boca Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Cê me pisou e agora voltou pra beijar minha boca Vai sentir o gosto de outra Vai sentir o gosto de outra Banda 007 Da letra Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você É só mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Manda 007 Manda 007 E eu te esperarei Só você me traz Só você me traz Saudade ficou Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua Eu fiz só pra você Mas mesmo assim não paro de te lembrar É só mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui ouvir Banda 007 Banda 007 DJs Edilson e Edilson DJ Rebelde Eu num momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Troca a metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Ou num restaurante caro Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Oh, no momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Troca a metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Quando você olha, cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chaminho só pra te atiçar O dia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto ser o amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi sina de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi sina de amor Foi sina de amor Foi sina de amor Oh, oh Banda Cafeirana Pelotim Como é que é? Banda Que Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Perdi minha cabeça, amor Fiz um chaminho só pra te atiçar O dia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto ser o amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Por cima de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Pra ela falar o que eu falava Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Que decepção deve ter passado Deitou com outra com o horário contato Ela vai te amar Até quando cê puder pagar Ela vai te iludir Até a sua ficha cair Ela vai te amar Até quando cê puder pagar Ela vai te iludir Até a sua ficha cair Seu beijo eu não beijo mais Sua cama eu não deito mais Eu sinto muito, mas não sinto mais Seu beijo eu não beijo mais Sua cama eu não deito mais Eu sinto muito, mas não sinto mais Pra ela falar o que eu falava Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Que decepção deve ter passado Deitou com outra com o horário contato Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Só que a sua ficha cair Deitou com outra com o horário contato Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Cê tá pagando o que cê ouvia de graça Mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais réu primária Alô Polítia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô Polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Banda 007 E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra que machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais réu primária Alô Polítia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô Polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Alô Polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Onde love vem meu príncipe negro? O negro Contigo espelho eu não me vejo Não vejo mais meu rosto nem minhas céus Sou pagar pelos seus céus Então me dá que segue E não é com você Não, 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 não Sou o que sou Não posso mudar por você Vou ficar sozinha, bem melhor sozinha Tudo bem, está bem ok Não choro mais Sou dona do meu coração As lágrimas se acaram O filme do passado Não sei mais quem é você Bom de love, a sofrência de luxo Estava tentando ser perfeita Esqueci da alegria de ser feliz Eu posso pagar pelos seus céus Não tente me mudar mais Não, 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 não Sou o que sou Não posso mudar por você Vou ficar sozinha, bem melhor sozinha Tudo bem, está bem ok Não choro mais Sou dona do meu coração Tentamos no mesmo pé Mas não deu certo Separamos e parece que a gente tá mais perto Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é nossa aliança Vai entender aquele amor que era de semana a semana Agora é todo dia revezando cama Dá melhor que antes Meu ex virou meu amante Dá melhor que antes Meu ex virou meu amante Dá melhor que antes Meu ex virou meu amante Dá melhor que antes Meu ex virou meu amante Não tem briga, nem cobrança A saudade agora é nossa aliança Vai entender aquele amor que era de semana a semana Agora é todo dia revezando cama Dá melhor que antes Meu ex virou meu amante Dá melhor que antes Meu ex virou meu amante Dá melhor que antes Meu ex virou meu amante Príncipe negro 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 Oh, I give my hand to you and from my heart I can't wait to live my life, I can't wait to start You and I will never be apart My dreams came true because of you From this moment, as long as I live, I will love you I promise you please, there is nothing I will let give From this moment Oh, I give my hand to you and from my heart Oh, I give my hand to you and from my heart Oh, I give my hand to you and from my heart My dreams came true because of you Oh, I give my hand to you and from my heart My dreams come true because of you and from my heart Oh, I give my hand to you and from my heart Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Manda 007 Sabe onde minha saudade aberta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Manda 007 Príncipe negro Retro Se você chora, saudão de fete Não te adianta um beijo de coelho Se as bocas se tocam, mas não se sentem Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção, vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade Tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade Tá acabando a bateria e não tem carregador 0% de amor, e não vai ser carregador O que adianta a gente dormir junto, se os nossos sonhos são tão diferentes O que adianta um beijo de coelho, se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vendo aí, eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção, vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador